Está instituído pelo Papa Francisco em 2017, o Dia Mundial dos Pobres foi celebrado hoje em Belo Horizonte com atendimento jurídico, de saúde e distribuição de donativos à população em situação de rua. A ação foi realizada pela Arquidiocese da Capital e Defensoria Pública de Minas Gerais. A ação começou com a distribuição de café da manhã, entregue por membros da Cruz Vermelha e religiosos da Congregação Toque de Assis, da Ordem Franciscana. Do outro lado da sala, os moradores em situação de rua receberam kits de higiene. Os femininos têm pasta e escova de dente, absorvente e roupa íntima. Muitos também aproveitaram o serviço de corte de cabelo. Abisson está há um mês na rua. Ele veio de Montes Claros tentar uma oportunidade de trabalho em Belo Horizonte. Decidi aproveitar essa oportunidade de um rapaz fazer um corte degradê para mim aqui, fazer a barba. Melhorar a aparência, ele está pensando em buscar uma oportunidade, quem sabe mudar de vida. É melhorar a aparência para tentar uma melhora na vida. Estudantes do curso técnico de enfermagem reforçaram a ação. Também teve vacina e orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis, além de testes rápidos de HIV. O Conselho Regional de Odontologia também distribuiu kits de higiene bucal. Eles chegam com muitas dúvidas sobre escovação, sobre higiene e muitas dúvidas também sobre onde ser atendido. Porque eles chegam com muitas queixas de dor de dente e às vezes eles não sabem do atendimento primário do SUS, né? Então é muito bom a gente fazer esse aconselhamento para eles conseguirem tratar dessas questões. Cerca de mil moradores em situação de rua foram atendidos na ação de hoje. Cada pessoa é um indivíduo, né? Não é um número, não é uma estatística, é um indivíduo. E a gente tem que ter sempre esse cuidado e também tratar a autonomia. É a tentativa de eles, de forma autônoma, escolherem tentar uma outra vida ou ter uma outra oportunidade para seguir um outro caminho. E essa busca por autonomia passa por direitos como moradia, acesso a serviços de saúde e também cidadania. Nesta ação aqui, os moradores em situação de rua também tiveram a oportunidade de buscar uma oferta de trabalho. Alguns, inclusive, conseguiram sair daqui com um encaminhamento para uma entrevista de emprego. Lucas saiu confiante com a carta na mão. Só de eu dar com esse papel aqui, isso é uma alegria total, cara. Para que nós que vivemos na rua assim, pô... Às vezes muitos pensam que não querem nada com a vida, mas alguns querem.